Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a Tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo o Teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Bem-vindos Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, bem Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, da Seu, da Virgem Maria, passeu os seus pontos de natos, foi justificado, morto e decepcionado, desceu a moção dos mortos, suscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita, Deus o Pai, Todo-Poderoso, de onde há de deslugar o vírus dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai, nós que estamos no céu santificado, seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, como nós de cada dia. Pai, nós que estamos no céu santificado, seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, como nós de cada dia está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendiam, e não me deixei cair. Minha Mãe, Minha Rainha, põe Tuas mãos antes da minha. Minha Mãe, Minha Rainha, põe Tuas mãos antes da minha. Minha Mãe, Minha Rainha, põe Tuas mãos antes da minha. Minha Mãe, Minha Rainha, põe Tuas mãos antes da minha. Minha Mãe, Minha Rainha, põe Tuas mãos antes da minha. Que Deus fortificado seja o vosso nome, que eu amo os vossos reis, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia se dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles te ofendidos. Amém. Amém. A resposta será, Senhor, confiamos em Ti, atendê-nos. Senhor, confiamos em Ti, atendê-nos. Com o coração pleno de alegria, agradecemos a vida e entrega generosa do Santo Padre, do Papa Francisco e dos sacerdotes, especialmente o Padre Rafael. Suplicamos por eles e para toda a igreja, para que possam experimentar o amor maternal de Maria. Exemplo. Senhor, confiamos em Ti, atendê-nos. Neste 50 anos de história, o santuário tornou-se extrema brilhante para incontáveis feregrinos, especialmente para os jovens, que aqui estiveram e cheios de esperança depositaram sua confiança na Mãe de Deus. Que ela continue nos convidindo, especialmente na decisão de nossa vocação para um futuro feliz, rezamos. Senhor, confiamos em Ti, atendê-nos. Vamos também apresentar as nossas próprias intenções, aquilo que a gente traz no nosso coração hoje, aquelas graças que a gente tanto precisa e faz tempo que a gente pede. Peçamos pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que pedem orações para nós, especialmente os que estão tristes, desanimados, com dificuldades financeiras, desempregados, desalentados. Peçamos também, Deus, que nos ajude na nossa luta pela santidade, que ela nos ajude todos os dias a dar testemunho de que esse verdadeiramente é um lugar de graças. Oremos. Cidade do Senhor. Senhor, confiamos em Ti. Ai, Deus, que nos ajude. Amém. Mãe da terra e o coração, além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, Vai voltando, crescendo, esperando É a vida que vem te espantar Este trigo madura, colheita, recolherá Estar em tuas mãos, oh pão E a vida oferta, no pão e no rio a ti O céu se abrirá, estar em tuas mãos, oh pão E a vida entrega, a minha oração em ti Se perderá, frutificará 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 Do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito Santificai e reunir o vosso povo Por isso, nós lhe suplicamos Santificai pelo Espírito Santo De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda ao Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças o partido A nossa missa, nossa muito obrigada Também ao padre Gabriel, ao padre Gustavo Que abenheiro para a missão ontem à noite Transito a ele Quero agradecer também Cada um de vocês jovens De idade e de coração Que estavam aqui E gostaria de chamar aqui à frente As equipes de espiritualidade e infraestrutura Desta noite Aqueles que participaram um pouquinho Para que também a gente tenha noção Quantos trabalharam por trás Para fazer isso acontecer Música Isso foi um presente Pensa que de cada local De Poços de Caldas, de Atibaia De Louveira Onde mais Quais vai se dar de Suzano Mariporã De cada pouquinho De cada local Tinha alguém Pensando nessa noite jovem Então queremos rezar uma Ave Maria por eles Agradecendo Tem outros que não estão aqui Mas estão lá preparando o nosso café Já fizeram o nosso cachorro quente ontem à noite Teve os doadores Benfeitores Que estão também Colocar todos esses E rezar por eles Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Te amém E na noite jovem Foi bom ou não foi? Foi Então uma salva de palmas para todos eles Agora aos jovens Como a noite foi muito boa Eu deixo o convite Para depois Voltar na tenda Desvoltar ainda quem tem barraca Voltar ali na tenda do pão E em prova Da minha devoção Que hoje vos dou Meu coração Ouçando aos meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós pertença Incomparável Mãe Guardar E defender-me Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa E propriedade Vossa Amém 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 Mãe rainha e vencedora Três vezes Admirável de Chancet A mãe rainha Que vive aqui neste santuário De São José De São José De São José O seu esposo E de todos Nossos santos e santas Amém Então antos e santos e santos deorns Aleluia Mãe Amém. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, oh mãe com carinho, tu vens apressada, estás a caminho. E onde tu chegas, a paz faz morada, as portas te abrimos em cada chegada. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. De teu santuário, tu vens peregrina, a graça trazendo, que lá se origina. Ao dar-nos abrigo, transformas pro bem, nosso apostolado, abençoas também. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Unida teu filho, és corredentora, milagres alcanças, doce intercessora. A água é mudada, em vinho de amor, também de esperança, e de fé no Senhor. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Mãe admirável, oh mãe peregrina, não vejo seu filho Jesus, que a vida a caminho, verdade e luz. Porque o próprio Deus está aqui E quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam A igreja se alegra Canta e ela chora Ela liga e compra Abala o inferno, sonha Abala o inferno e dissipa o mar Todo e qualquer tipo do mal Isso que é espiritual Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia, irmão Confia, irmão, pois é A bênção chegou, é hoje Bem forte Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima, volta Subindo e vencendo em todas as direções Todas as direções Uau! Não sei se a igreja subir Por se o céu descer Só sei que está cheio de anjos Porque eu não sei se a igreja subir Porque eu não sei se a igreja subir Para receber suas orações Não sei se a igreja se a igreja se a igreja subir Então, então Não sei se a igreja se a igreja se a igreja subir Confia, irmão, não sei se a igreja se a igreja se a igreja subir Ou se o céu descer A igreja se a igreja se a igreja se a igreja subir Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o rabo tem que desistar 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 Viva nossa rainha, rainha! Cuida o que divina a curação Que ilumina meu coração Viva a rainha! Uma saída de palmas da nossa vida também. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Nós te agradecemos e tu partiste do teu trono de graça, onde estabeleceste há 50 anos e viesse ao nosso encontro para nos abençoar, nos olhar e nos dizer carinhosamente. Não tema. Eu sou aqui. Eu que sou tua mãe. Tu sempre conosco, em todos os caminhos de nossa vida, nunca nos abandona. Um abraço, um abraço. E que vivemos em nossa família, na paróquia, na igreja e na sociedade. Para recebermos as graças preparadas para nós, nos santuários de milagres, temos que repetir e escrever. Aqueles que não possuem uma caneta, um papel, se voltam a refletir e gravar no seu coração a resposta das seguintes perguntas. Querida mãe, o que preciso retirar do meu coração que está impedindo de receber a sua graça? Que neste momento, cada um de nós possamos olhar para dentro do nosso coração e revirar e olhar para aquelas coisas que nos impedem de estar próximos da mãe de Deus, de estar próximos dos santuários da mãe e rainha e vencedoras, três vezes admiradas. Que neste momento, cada um de nós possuem uma caneta, um papel, se voltam a refletir e gravar no seu coração a resposta. Obrigado. 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 Irmão Mãe Amor. E ao pai de inflação Seu amor ou compromisso Seu saber é quem nos guia Seu clamor é de profeta Ou profeta de Maria E a boa Maria Nós amamos também É a boa Maria Nós amamos também Conhecer os seus segredos Assumir-nos a voção Sua voz e voz e voz Seu carisma, nossa força Seu carisma, nossa força Faz de nós o santuário Seu presente vive tudo Nosso dom ao santuário Como ele amar Maria Como ele se promete Venham todos Nos teus peregrinos Tua presença Um ao novo tempo de graças Em nosso santuário E sobre a tua bênção Venham todos Venham todos Vamos celebrar A permanente presença do Pai Com esses cinquenta anos Nesses cinquenta anos de história E caminhando E caminhamos na tua presença Um ao novo tempo de graças Em nosso santuário Em nosso santuário E sobre a tua bênção Pai, confiamos em ti E caminhamos na tua presença Um ao novo tempo de graças Um ao novo tempo de graças Em nosso santuário E sobre a tua bênção Venham todos Vamos celebrar A vida que brota Na nossa de amor Pelas graças Da mão peregrina As nossas famílias Se tornam favor No santuário No santuário Do chão de catálogo A Mãe nos envia Por nossa missão Para o mundo Enclamados Partimos Cantando este Hino de gratidão Pai, confiamos em ti E caminhamos Na tua presença Um ao novo tempo de graças Em nosso santuário E sobre a tua bênção Pai, confiamos em ti E caminhamos Na tua presença Um ao novo tempo de graças Em nosso santuário E sobre a tua bênção 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 Desejo que A tua bênção A tua bênção E sobre a tua bênção E sobre a tua bênção Maria 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DA RECONCILIAÇÃO O SACÁRIO VIVO QUE COM SEU SIN TRAZ-NOS O CÉU EM CRISTO BENDITO FILHO E NOSSO SALVADOR Aproximemo-nos com alegria deste TEMPLO SANTO VOLTEMOS A ELA NOSSO OLHAR CHEIOS DE ESPERANÇA COLOQUEMOS EM SUAS MÃOS O OURO DO LOUVOR E DA GRATIDÃO E COM CONFIANÇA RENOVAMOS MAIS UMA VEZ O NOSSO AMOR E FIDELIDADE COMO PENHOR PELA FECUNDIDADE DESTE NOVO TEMPO INICIEMOS COM MUITA ALEGRIA ESTA CELEBRAÇÃO JUBILAR ACOLHEMOS O PRESIDENTE NESTA CELEBRAÇÃO DUM SERGE APARECIDO COLOGO E OS SACERDOTES COMO CELEBRANTES NOSSOS CANTOS NA PÁGINA 31 VENHAM TODOS VAMOS CELEBRAR COMO FAMÍLIA NO SÓ CORAÇÃO NOSSA HISTÓRIA DE FIDELIDADE AOS PASSOS DO PAI A SUA VISÃO NOS ABRAMOS NOS ABRAMOS NO SÓ CROCHÃO NOS ABRAMOS NOS ABRAMOS NOS ABRAMOS NOS ABRAMOS TAMBAS Amém. 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 estejam com vocês, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, sejam bem-vindos irmãos e irmãs a este santuário, que nesta tarde radiosa, celebra 50 anos de existência, graça, dom presente de Deus, sejam bem-vindos, bem-vindas os que nos acompanham pelos meios de comunicação, os visitantes, nossa diocese de Bragança, outras dioceses, as autoridades presentes, na pessoa do prefeito, que é de pai, o Emil, sua esposa Tame, saúdo a todos, a todas, saúdo a todas as irmãs da pessoa da irmã Ana Maria, sejam bem-vindas as irmãs, que hoje mais uma vez nos recebem aqui no santuário, vamos viver com alegria, com sentimentos de gratidão, este momento que Deus e a sua mãe prepararam para nós, por isso, silenciando, peçamos perdão pelos nossos pecados, e assim possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz do Filho, a quem orás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Maltíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu Pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação 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 Pai, confiamos em Ti e caminhamos na Tua presença Queridas irmãs, queridos irmãos Estamos reunidos para celebrar o Jubileu de Ouro do Santuário Da Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Xanjda, em Atibaia Saudamos a comunidade das irmãs de Maria de Xanjda Presbíteros de nossa diocese, de outras dioceses que aqui estão presentes Seminaristas, religiosas, visitantes e tantos peregrinos e peregrinas O que é um jubileu? Se formos consultar a Sagrada Escritura Portanto, na perspectiva da Bíblia O jubileu é um ano de graça Assim definiu, assim explicou São Paulo VI O jubileu é um tempo de renovação De reconciliação, tempo de indulgência e peregrinação Jesus Jesus, ao apresentar Na Sinagoga de Nazaré O seu programa messiânico Definiu o jubileu Como uma nova situação Para a qual se encaminha toda a humanidade Reconciliação e partilha Tornando realidade a fraternidade e a comunhão Tornando realidade a fraternidade e a comunhão